Começa com a história emocionante do bebê que foi salvo por policiais e também bombeiros. Ontem à noite no Colinas do Sul, aqui na capital, a criança já estava sem respirar quando chegou até a base da polícia na noite de ontem, a criança foi trazida pela mãe. Hoje, os policiais foram homenageados. Os seis policiais militares que participaram do socorro à criança que estava sem conseguir respirar foram condecorados pelo comando da Polícia Militar da Paraíba. Aqui nós estamos nos alegrando, condecorando, agradecendo e reconhecendo profissionais que se prepararam, se capacitaram para missões como esta, que além de proteger e servir, salvam vidas humanas. Então, parabéns a todos os militares e que Deus continue a nos comandar e nos proteger. As imagens do socorro da criança circularam nas redes sociais e mostram o menino de pouco mais de um ano de idade ainda desfalecido, recebendo uma manobra de desengasgo. Em entrevista ao repórter Flávio Fernandes, a mãe da criança explicou como tudo aconteceu. Estava virando um olho, estava todo molinho mesmo, todo roxinho. Então, desci, fui à procura do socorro, né? E encontrei um rapaz do UB, que ele tinha deixado um pessoal ali, pedi socorro a ele, ele me levou lá para a base, lá embaixo. A senhora com o João nos braços? Foi, com o João no braço. Aí, pedi socorro lá na base, os policiais lá, os anjos, né? O senhor socorreu ele. Através de uma manobra simples, mas realizada com precisão, a criança voltou a respirar. Para os policiais que participaram desse momento, o sentimento foi de satisfação com o desfecho positivo do caso. A criança foi reanimada, socorrida para o hospital e uma vida foi preservada. Os nossos heróis.